Oi gente, tudo ótimo com vocês? Meu nome é Fernanda Selingardi e hoje no Cozinhando com a Nutri eu vou ensinar vocês fazerem uma sopinha detox, uma sopinha que vai ajudar a desintoxicar o seu organismo nesses dias e também vai te nutrir bastante. O que a gente vai precisar? Uma panela, liga seu fogo, coloca um pouquinho de azeite, com azeite aqui e a gente vai refogar cebola com alho, são excelentes ingredientes para ajudar nesse processo, também para o coração, maravilhoso. Então cebola e alho e deixa dar uma leve douradinha, tá? Bem leve, né? Para ficar esquentando muito não. Não esqueçam que o azeite eu sempre falo, né? Para você cozinhar não é o extra virgem, é o azeite comum, certo? Aqui, refogou sua cebolinha? Vamos colocar frango, peito de frango, uma carne magra e saudável. Aqui eu estou usando um peito de frango picado em cubinhos, por para cá. Aí você vai dar uma refogadinha, né? No seu peito de frango, para não ficar com aquela cor, né? Aquela aparência branca. Então deixa aqui, ele dá uma refogadinha. Deixa eu aumentar aqui o meu fogo. Agora que o franguinho dourou, a gente vai colocar o quê? Abóbora, certo? Então o frango, nossa proteína, a abóbora vai servir aqui como um carboidrato, gente. A abóbora é maravilhosa também, porque tem muito pouca caloria, tem bastante vitaminas e minerais, é nutritiva, vai ajudar muito nesse processo. Então colocou a abóbora, dá uma mexidinha e a gente vai colocar um pouquinho de tempero aqui, tá? Vamos colocar pitadinha de sal, porque o sal sempre a gente acaba, né? Depois, dá aquela finalização depois. E vamos colocar aqui a fermentinha. Também fica muito gostoso colocar o manjericão. Deixa eu pegar o manjericão aqui no cenário. Já coloca agora, junto com a abóbora, que é para deixar o gostinho. Ó, ótimo. E agora, a gente vai colocar água. Bastante água. Pronto, deu certo aqui. Depois, gente, que a sua sopa, ela vai demorar uns 20, 25 minutos. Se quiser fazer na panela de pressão, bem mais rápido, tá? Em 10 minutinhos, tá pronto. Aqui vai demorar uns 25 minutos, porque eu gosto que a abóbora, ela fique bem cremosinha, derretendo. E quando ela estiver pronta, a gente vai verificar o sal, para ver se precisa de mais ou não. E vai colocar couve, para você consumir a sua sopinha detox, junto com uma couve, ó. A couve já está aqui, gente, ó, picadinha. E você só vai colocar na hora que a sopa estiver pronta, na hora de consumo. Porque a couve é muito desintoxicante, vai ajudar muito a eliminar as toxinas do seu corpo. Fechou? Então, façam essa receita. Dá para comer no almoço, mas no jantar fica maravilhoso, né? Combina muito bem essa sopinha, mesmo quando está calor. É só não comer muito quente, né? Para não esquentar mais ainda a temperatura do corpo. E me fala o que você achou. Grande beijo! Grande beijo!